Olá! Do campo para a mesa de quem mais precisa. A partir de hoje, o governo federal retoma o programa de aquisição de alimentos, que incentiva a alimentação saudável e fortalece a agricultura familiar. O PA compra alimentos direto de quem produz e destina para as pessoas em situação de insegurança alimentar. Outra parte dos alimentos vai para a rede pública de ensino, garantindo merenda de qualidade para os estudantes. Uma ação que fortalece a economia local, o desenvolvimento sustentável e a soberania alimentar. E o presidente Lula participou hoje do lançamento do Complexo Renovável Neoenergia na Paraíba, um modelo pioneiro que associa energia eólica e solar. O complexo tem capacidade de abastecer 1 milhão e 300 mil residências por ano. Com a energia língua produzida, será possível evitar a emissão de mais de 100 mil toneladas de gás carbônico anualmente, apoiando o combate às mudanças climáticas. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Acompanhe mais notícias nas nossas redes sociais.